Quando fiz dez anos, meu pai me acordou Com um presente de papel Um bilhete com pistas começou A busca pelo meu troféu E a cada dica que sozinho eu desvendava Meu coração de alegria acelerava Que maneira linda de expressar O que iria acontecer Passo a passo revelando o futuro De forma criativa demonstrar O seu amor por mim Um tesouro para eu achar Passou o tempo, a Bíblia descobriu E a mensagem que completa o ser Completa o ser Mas no caminho desafios encontrei Sinais e códigos difíceis de entender E a cada passo que com Deus eu desvendava Abrir aos olhos Para a glória planejada Que maneira linda de expressar O que irá acontecer Passo a passo revelando o futuro De forma criativa demonstrar O seu amor por mim Um tesouro para eu achar Pela ligação com meu pai Entendi como achar o tesouro Pela comunhão com meu Deus Pela comunhão com meu Deus Compreendi profecias Revelando o futuro De forma criativa demonstrar O seu amor por mim Um tesouro para eu achar 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 Vamos orar Vamos orar